Atenção você que é dono de pousada, restaurante, bares, pizzarias, está aberto o cadastro para o seu estabelecimento entrar na rota turística da Benascença das Gerais. Acompanhe na reportagem com o Tiago Santos, secretário de turismo e cultura aqui de Piuí. Estou aqui com o secretário municipal de turismo e cultura de Piuí, Tiago Santos. Nós vamos falar agora sobre o projeto Roteirização Turística, descobrindo nossa mineridade. Esse projeto de roteirização é um projeto que a IGR, Nascentes das Gerais e Canastra, ela foi contemplada no edital do ano passado do Reviva Turismo. E esse projeto é o que, Roseli? Ele vai contemplar os 19 municípios que fazem parte do circuito Nascentes das Gerais e Canastra. As 19 cidades com os seus atrativos, o seu trade turístico, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, todos dessas 19 cidades serão contemplados. Sim, Piuí faz parte então dessas 19 cidades e todos os hotéis, pousadas então podem e devem participar. Como eles devem proceder? Sim, respondendo a sua primeira pergunta, Piuí faz parte dessas 19 cidades que compreendem aí o circuito Nascentes das Gerais e Canastra. Canastra, desculpa, nós fomos até certificados, no final do ano passado a gente até divulgou aí no Jornal da Onda o certificado que a gente recebeu de cidade turística. Todos os hotéis, restaurantes, atrativos, rota do queijo, tudo pode participar desse projeto de roteirização. Para hotéis e restaurantes, Roseli, eles precisam estar no Cadastro. É um cadastro no site do Ministério do Turismo que faz com que o bar, o restaurante, o hotel, a pousada, ele fique visível a nível nacional para que todos os turistas ao acessar lá, Visite Minas, ao acessar o Cadastro, esse hotel, esse bar, esse restaurante, ele estando inserido no Cadastro, ele fica visível. Então, o primeiro quesito é que esse trade turístico esteja no Cadastro, que é tudo de forma gratuita a inserção do Cadastro. Após estar no Cadastro, o próximo passo é ele estar no inventário da oferta turística e a nossa diretora do Departamento de Turismo, a Fernanda Silva, ela fez, montou já o inventário da oferta turística, do ICMS turístico do nosso município e todos os nossos hotéis, restaurantes, pousadas e atrativos, eles já estão. Então, para participar desse projeto de roteirização, ele precisa estar no Cadastro, porque no inventário da oferta turística ele já está. E, estando no Cadastro, ele procura aqui a Secretaria de Turismo e Cultura, porque tem um formulário que ele precisa preencher e nesse formulário ele vai anexar fotos da sua pousada, do seu restaurante, do seu atrativo, ele vai anexar fotos e vai localização, as informações básicas, que aí o Circuito Nascentes Gerais e Canastra, eles vão montar roteiros para ser divulgado a nível estadual e nacional. Certo. Com isso, então, esse projeto visa estruturar a diversificação do turismo aqui em nossa cidade. A diversificação e visa fomentar, aumentar. Por quê? Porque olha como que é interessante esse projeto, Roseli, e peço que os ouvintes do Jornal da Onda aí, que fazem parte do nosso trecho turístico, fiquem atentos para entenderem esse quesito. Hoje a gente existe aqui na nossa região, Roseli, agências de turismo. E as agências de turismo, elas divulgam rotas turísticas, divulgam atrativos turísticos. Esse projeto, ele está fora da agência. O Circuito Nascentes das Gerais e Canastra, ele vai divulgar todos os atrativos e o trade turístico, hotel, bar, restaurante, pousada, de todas as 19 cidades. Porque quando o turista procura uma agência, a agência vai direcionar o turista. Esse projeto, o que ele vai fazer? O turista, ele vai entrar lá no Visite Minas, ele vai entrar no site Nascentes das Gerais e Canastra, e aí ele vai ter todo esse circuito turístico ali de fácil acesso. Com o mapa de como chegar, fotos, se lá na cachoeira, por exemplo, na cachoeira do Nenzico, se tem hospedagem, se tem bar, a queijeira que indo para aquela cachoeira ali da Belinha, se tem uma queijeira ali, a queijeira está de porta aberta, vai receber. Todas essas informações serão inseridas automaticamente através do preenchimento do formulário que essas pessoas do trade turístico vão fazer. Isso tudo vai ser inserido dentro desse projeto de roteirização e, fortalecendo o que eu falei, não é agenciado. Então, porque a agência, às vezes, ela pode direcionar para um tal atrativo. Esse não. Esse, dessa roteirização, todos os atrativos que fizerem o cadastro, eles serão divulgados ao todo. Sim, esse projeto, então, vai cada vez mais mostrar aí as rotas, então, de ecoturismo, gastronomia, ciclismo, tudo que os municípios, esses 19 municípios, nós estamos falando, então, de Piuí, poderá, então, oferecer. Isso mesmo. Nós, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, eu, juntamente com a Fernanda, nós estamos fazendo a inserção, por exemplo, a Cachoeira da Belinha, que está na beira da estrada, a Cachoeira dos Gogas, que está um pouco mais acima, a Cruz do Monte, a Capela de Nossa Senhora da Badia, igrejas, esse tipo de turismo cultural, turismo, a Casa da Cultura, inclusive, está também, que aqui é como se fosse um museu, todo esse turismo, atrativos naturais, turismo religioso, Cachoeira da Usina, isso nós estamos fazendo a inserção. Mas o hotel, a pousada, o restaurante, eles que precisam fazer. Por isso que eles precisam estar no cadastro, se não tiverem, procurem a gente, que nós estamos até destinando um funcionário para estar indo lá e ajudar eles a fazer o cadastro. Depois, eles estando no cadastro, eles vão responder esse formulário, e nesse formulário eles vão anexar as fotos e a localização que o circuito vai divulgar tudo isso aí.